Vídeo novo no ar, meus amores, espero de coração que estejam bem. Galera, não, não estou tão sumida. Você, você não me acompanha no Instagram? Cara, não sei se você sabe, mas... Agora temos uma nova plataforma chamada IGTV, uma plataforma de vídeos do Instagram. Eu sei que aqui no YouTube estamos um pouquinho parados, mas lá, atualmente, no momento da gravação desse vídeo, há uns 7 ou 8 vídeos novos por lá. Então, conforme prometido, no último vídeo sobre argilas aqui no canal, venho lhes trazer um misto entre sugestão de ritual de autocuidado com a pele e resenha também, porque eu vou falar de dois produtos que eu amo. Eu amo mesmo há muito tempo, porém, nunca fiz um vídeo detalhado, específico, resenha sobre eles. Então, será um misto entre os dois. No vídeo de hoje, eu vou dar uma sugestão de autocuidado, de ritual de autocuidado com a pele do rosto, com a linha da Quintal Bermocosméticos, mesclando a Rochas com a Terra de Cores. A Rochas é a linha de limpeza e esfoliação e a Terra de Cores é a linha de argilas. Bom, galera, vamos lá. O primeiro passo, eu sei que é muito básico, vários de vocês já sabem disso. Entretanto, pelo que eu percebo na prática, não é bem assim que funciona. Embora várias pessoas saibam que esse é um passo impreterível, que ele não pode ser pulado, muitas pessoas não cumprem com ele, que é o passo de higienização da pele. Vamos lá, antes de falar do produto, vamos pensar um pouquinho, de uma forma bem chula, em termos físicos. Sempre nos falam que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Pois bem, se sua pele está suja, sua pele está cheia de substâncias formando uma camada sobre ela, como você pretende que aquele tratamento que custou 300 reais e você comprou, que ele funcione plenamente? Não há como. Não há como. A etapa de limpeza da pele é uma etapa de suma importância. Eu percebo por amigas, por amigos, por pessoas que eu conheço que suprimem muito a etapa de limpeza da pele. Dormem com a pele suja, dormem com maquiagem. E assim, esse mesmo tipo de gente não hesita em comprar um creme muito caro, indicado pela blogueira tal ou pelo dermatologista tal, para tratar da pele. Como você espera que tal creme funcione, se sua pele está previamente suja, previamente entupida, previamente recheada daquilo que ela, enfim, que ela passou ao longo do dia? Galera, limpe a pele, pelo amor de Deus! É muito pedir para você lavar a pele antes de dormir, cara! Eu fico... Não! Sério! Ô Lope, eu fico puta com isso! Eu falo para todos vocês, eu falo para todo mundo que chega aqui, lava a cara! Lava a cara! Sabonete é o que não falta aqui em casa! E a galera não lava o rosto! Além disso, há também uma outra questão. Não basta simplesmente lavar o rosto. Você tem que lavar a sua pele com algo que não agrida, nem retire aquilo que a pele possui de mais precioso, que possui de natural, que é a oleosidade natural, que é a flora bacteriana natural da pele, o pH natural da pele. Bom, aqui temos um produtinho que eu sou viciada. Eu devo estar no meu quarto pote dele. Não, terceiro. Sem exagero, galera. Que é a espuma demaquilante da Quintal Dermocosméticos. Todos os produtos que irei mencionar são dermocosméticos. Se você não sabe o que isso significa, passe no vídeo sobre argila roxa. Nele eu explico o que são dermocosméticos. O link estará aqui no box de informações. Grosso modo, um dermocosmético, para ser alcunhado de dermocosméticos pela Anvisa, precisa, primeiro, ser testado amplamente de forma científica e possuir seus resultados comprovados. Segunda questão. Nossa pele é formada por camadas. A camada mais externa, que é essa que a gente vê, chamada de epiderme, é a camada extrato córneo, aquela que possui as células mortas. É uma camada muito importante. Voltaremos a falar sobre ela nesse vídeo. Entretanto, para um produto cosmético funcionar plenamente, ele tem que ser passível de penetração. Ele tem que penetrar essa camada externa, formada por células mortas, que é uma camada um tanto quanto densa, difícil de penetrar. Ele tem que conseguir penetrar e ir para a derme. Nessa camada intermediária, na derme, nós encontramos tecido conjuntivo, que é um tipo de tecido que doa elasticidade, que doa tônus à pele. Então, para um produto cosmético funcionar plenamente, tem que atuar nessa camada intermediária da pele, pelo menos. Ok? Aí eu vou falar para vocês acerca da espuma demaquilante. Gente, eu sou muito apaixonada por esse produto. Muito, 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 muito. Como agente-chave dessa espuma demaquilante, nós encontramos a argila branca e um tal de Sparkly Beige, que é um outro tipo de argila também. Confesso a vocês que eu não entendo muito bem sobre esse segundo tipo de argila, mas o primeiro tipo, a argila branca, é uma das minhas prediletas. A argila atua como um quelador, como um puxador de substâncias impuras, por assim dizer. Por isso que esse produto possui o apelo de ser antipoluição. O fato de ter dois tipos de argila muito potentes dentro dessa espuma demaquilante, é sensacional para puxar impurezas, quelar impurezas. Aqui diz espuma demaquilante. Embora o nome diga espuma demaquilante, ao sair da embalagem, vocês não verão a textura de uma espuma, mas sim a textura de um gel bem pegajoso, que ao contato com a pele vai sim fazer espuma, mas uma espuma de origem vegetal. Não contém surfactantes pesados na composição desse produto, o que eu amo, porque eu possuo a pele seca, embora seja um produto especialmente voltado a peles oleosas. A espuma demaquilante da Quintal também é maravilhosa para quem possui pele seca, pois não contém laurilsulfato de sódio, que é uma substância que acarreta uma espuma muito intensa, entretanto agride o manto hidrolipídico da pele e desestabiliza o pH natural da pele, além de acarretar outros problemas ambientais comumente falados. Essa espuma demaquilante é um sabonete, na real eu não sei o porquê que a Quintal colocou o nome de espuma demaquilante, pois não sai na textura de espuma. Ela faz sim uma espuma que chega a ser um sensorial bem parecido com o de um sabonete tradicional, quando a gente aplica na pele e ela consegue remover maquiagens de uma forma exímia. E ele tem um sensorial incrível, galera, incrível. Ao aplicar na pele do rosto, vocês irão sentir micropartículas, como se fosse uma esfoliação muito suave. Essas micropartículas são compostas exatamente pela argila contida no produto em questão. Dessa forma, ao enxaguar o rosto, há um equilíbrio do pH tão intenso que a maior parte das pessoas não vai sentir a necessidade de aplicar um tônico, porque além de equilibrar o pH, há também um produto que vai ter uma certa ação adstringente. Para quem tem pele oleosa, ele remove a oleosidade, ele atua como demaquilante. Você chegou cansado da balada, não quer aplicar demaquilante e depois lavar o rosto, só lava com esse produto, porque ele funciona muito bem. Caso você utilize alguma coisa à prova d'água, daquelas que parece que precisam de água rasa para poder tirar do rosto aquela máscara de cílios que só sai após duas semanas, então... Caso você utilize um produto assim, eu não posso garantir que a espuma demaquilante da Quintal irá remover, porque não é, não faz parte do meu cotidiano. Mas para maquiagens mais suaves, maquiagens que não são a prova d'água, ela dá muito conta de atuar como demaquilante e como gel de limpeza, sabonete de limpeza facial. Eu tenho pele seca. Ela não resseca a minha pele. Entretanto, eu sinto a pele muito limpa após utilizá-la. Tanto que, para quem possui pele seca, recomendo que utilize uma vez ao dia, ao invés de duas vezes ao dia, como para quem possui pele normal ou pele oleosa. É um produto que eu amo. Eu realmente não sei o que seria da minha rotina de beleza sem esse produto aqui. Ele é sensacional e ele abre caminho, ele abre espaço para que os demais produtos atuem plenamente. Agora vamos à segunda etapa, que é a etapa que eu amo, gente. Eu amo tanto que eu faço mais vezes do que o recomendado, que é a etapa de esfoliação facial. Também um dos produtos que eu venho mais gostado de usar e usando, e já devo também estar no meu terceiro pote, é o esfoliante, também da linha Rochaz, da Quintal Dermocosméticos. Esse produto é um produto que possui três níveis de esfoliação. A esfoliação é uma etapa imprescindível numa rotina de cuidados com a pele. Você deve consultar o seu dermatologista, perguntar para ele ou para ela, Dermatologista, quantas vezes por semana eu posso esfoliar a minha pele, ok? Porque é o seguinte, se sua pele for uma pele muito sensível, provavelmente você vai precisar esfoliar menos vezes do que uma pele mais ressecada, uma pele madura, uma pele um pouco mais sofrida. Eu esfolio a pele três a quatro vezes por semana, porém conheço pessoas que não aguentam mais de uma esfoliação por semana. A esfoliação irá eliminar a camada de células mortas, propiciando assim o surgimento de células novas com uma maior velocidade, por assim dizer. Sem contar que, caso você tenha manchas na pele, manchas mais externas, como mancha de sol, uma mancha de uma feridinha, manchas mais externas. A esfoliação será um grande aliado para atenuar as manchas e também atenuar o relevo da pele. Talvez vocês não me vejam agora da cor que eu sou no tete-a-tete, saca? Porque a câmera tende a lavar um pouquinho a cor das coisas, mas a câmera pega relevo de uma forma que é absurda. Se estiver com espinha, se estiver com relevo uniforme, você que assiste muito YouTube, que costuma ver YouTubers grandes, que geralmente tem uma câmera melhor, 4K, não sei o que, deve ver uma diferença no relevo da pele ou até mesmo na televisão. Então, a câmera pega muito relevo da pele. Ok, primeiro passo, limpeza. Segundo passo, esfoliação. Lavou tudo isso da cara? Esse é o momento ideal de o quê? De aplicar uma máscara de argila, pois a pele vai estar aberta, vai estar limpa, sem camadas de células mortas, vai estar aberta para receber um tratamento muito potente. Nesse momento, caso você tenha alguma máscara facial, é o momento de aplicar essa máscara. Aqui eu tenho duas que eu amo muito. Uma já há resenha aqui no canal, que é a argila roxa, e outra é a argila branca. Eu separei essas duas para mostrar para vocês uma outra forma também de uso. Não vou discorrer sobre as argilas, pois já há resenhas sobre elas aqui no canal. Então, lavou, esfoliou, enxugou a pele, aplica uma máscara. Bom, vamos supor que você possui manchas no topo da testa, porém, nas suas bochechas, o maior problema seja a porosidade. Há como misturar dois tipos diferentes de argila numa mesma aplicação, visando o tratamento que você prefere. Caso você queira clarear manchas na testa, aplique a branca na testa, que é uma argila clareadora, e a roxa nas bochechas para sanar os poros. Ah, cara, eu tenho cravos e espinhas no nariz e no queixo, mas no resto da pele a minha pele é um pouco mais ressecada. Você pode aplicar a argila verde apenas aqui, e argila vermelha ou até mesmo a argila roxa nas demais áreas da pele. Não tenha medo de misturar a aplicação de argila. Você não precisa misturar as duas ali no pote, não. Nas áreas que tem o problema X, aplica a argila voltada ao problema X. Nas áreas que tem o problema Y, aplica a argila voltada ao problema Y. É aí uma grande dica que poucas pessoas fazem e funciona muito bem. Pelo amor de Deus! Peço como amiga, você que está me assistindo, após a etapa da higienização, da esfoliação e da aplicação da máscara, trate a sua pele, aplique um hidratante, aplique um serum, aplique um óleo, aplique aquilo que você está acostumado a utilizar para tratar a pele. A pele vai estar muito mais receptiva a tratamentos externos. Além disso, ela vai estar pedindo por algo para selar, para tratar, para entrar nela. Então, não suprima a etapa de hidratação. Independentemente de ser uma pele oleosa, ou uma pele ressecada, ou uma pele madura, toda pele precisa de reposição hídrica, precisa de hidratação. Utilize um produto voltado ao seu tipo de pele. Estamos combinados? Por fim, porém não menos importante, algo que eu acho lindo, vou falar um pouquinho sobre o conceito da Rochaz da Quintal, que na real eu não vou falar, eu vou ler. A linha Rochaz da Quintal aposta no poder energético das rochas e na suavidade dos chás, para trazer frescor e firmeza, tonacidade e suavidade. Somos rocha que flui, água que estanca. Os opostos levando para sua pele o perfeito equilíbrio da natureza. Eu sou apaixonada por essa linha. A Quintal eu utilizo mesmo, mesmo tanto que eu acabei de retirar da minha mala, esses produtos, porque eu levo para tudo quanto é lugar. Enfim, meus amores, espero de coração que tenham gostado desse vídeo. Espero de coração que tenha sido útil, espero de coração que você aplique essas dicas no seu dia a dia, independentemente do tipo de produto que você tem em casa. Mas aplique, aplique. Caso vocês queiram encontrar os produtos da Quintal, vocês encontram na loja própria deles, na loja online. O link estará rolando aqui com o cupom ACORDABONITA. Vocês ganham ainda mais desconto. Link também no box de informações, quaisquer dúvidas ou sugestões, deixem aí nos comentários. E é isso, beijos. Amo vocês, sem banalizar o verbo. Isso é muito importante. E até a próxima.